Ei, bora tomar uma, bora Só se voa agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar É de hoje, bora tomar uma, bora Só se voa agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Se o guarda te mudou, se a mulher te deixou Bora tomar uma Se o time não ganhou, se perdeu ou empatou Bora tomar uma Se a fatura atrasou, o cartão te bloqueou Bora tomar uma Se a chuva já chegou, tá com frio ou com calor Bora tomar uma Ei, bora tomar uma, bora Só se voa agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar É de hoje Bora tomar uma, bora Só se voa agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem bebe vai morrer E me acolheu, porque eu tô com o pé inchado, eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Ui!